Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus nos conhece, o Senhor tem e o outro bem. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza de Jesus te fez chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Obrigado.